Então, gente, estamos aqui hoje na casa ilustre de quem? Sou o Pri Azevedo, Priscila Azevedo, minha amiga de quantos anos já? Nossa, já tem um tempinho, né? Eu não vou esquecer o nosso primeiro encontro, que teve um nude na praia. Ai, meu Deus do céu, foi o seguinte, gente, vou me apresentar rapidinho pra quem ainda me conhece. Eu sou a Priscila Azevedo, sou jornalista, produtora de conteúdo, dou aulas e workshops de Instagram e meu perfil é arroba sou Pri Azevedo. E o Igor diz que eu ensinei ele a fazer stories, né? Isso é muito verdade, gente. Eu lembro que nos primeiros stories, quando eu comecei a Instagram, quando eu venho lá do Instagram, eu olhava como muita gente fazia pra tela do celular. E não liam, não vi o buraquinho da câmera. Então, olho sempre pra baixo, parecia um robô falando com nada. Depois de eu conhecer a Pri, eu comecei a fazer stories mais interessantes. Ainda tô nessa luta de aprender a fazer stories melhores. Não, e aí foi muito engraçado que a gente foi fazer um ensaio na praia. E eu falei, Igor, você precisa mostrar os bastidores. Porque as pessoas adoram ver bastidores, né? O BBB tá aí pra mostrar o que as pessoas amam, saber o que as outras pessoas fazem. E eu falei, Igor, você precisa mostrar esse ensaio. As pessoas vão gostar de saber como é que é esse processo criativo. Só que eu não imaginava que ele ia fazer isso quando eu estava trocando de roupa. Então, por pouco, né, Igor? Por pouco. Eu quase não fiz um nude involuntário. A praia tava deserta, tava nascer do sol ali no Pó do Más. O mais importante que era a gente, tava ali. E olha, o sol incendido nesse corpo. Reluzente, né, Bri? Então, eu tô convidando você. Você vai estar estreando, né, esse canal aqui. Ai, meu Deus do céu, que orgulho. Estreante. A gente faz isso com alguns amigos, né? A gente chama pra fazer os testes pilotos. Mas a ideia é que seja já uma conversa interessante. Com certeza. Eu tenho algumas ideias pra soltar, mas a intenção é que você fale um pouco de você. Como é que você chegou até aqui? Quantos anos você tem? Eu sei que você tem um corpo de 30. Mas a gente pode falar um pouco também do seu estilo de vida, né? Você que é mãe, corredora, empreendedora atualmente. Como é que você enxerga esse mercado? Se quiser escolher uma pauta pra falar sobre isso. Eu gosto sempre de falar um pouquinho. Eu dou aulas. Eu sempre começo as minhas aulas, né? Eu dou um workshop de Instagram falando um pouquinho da minha carreira. Porque eu sempre acho que a gente sempre pode motivar, né? Incentivar uma pessoa quando a gente conta a nossa própria experiência. Eu trabalhei durante anos em grandes empresas. Até que eu fui desligada dessa empresa depois de 8 anos. E foi um baque pra mim. Passei por uma situação de assédio moral bem difícil, né? O que me salvou é o que eu tava correndo na época. E aí, na verdade, eu fiquei um dia só desempregada. Porque eu logo comecei a trabalhar numa outra empresa. Mas aí veio a porcaria da crise. Eu fui demitida de novo. E aí eu me vi meio que tipo assim. A impressão que eu tinha era que eu tava me andando um namoro no outro, sabe, Igor? E eu precisei um tempo pra respirar. Eu resolvi abrir meu Instagram. E que era fechado. Eu tinha 500 seguidores na época. Pra falar um pouquinho sobre a minha rotina de corrida. Eu tava me preparando pra minha primeira meia-maratona. E resumindo assim. Meu Instagram cresceu muito rápido. Numa época que era muito mais fácil, né, Igor? De crescer no Instagram. Porque hoje em dia a concorrência é bem difícil, né? São muita gente. Isso é uma pauta, talvez. Não sei pra essa conversa, mas pra uma próxima conversa. Que a gente ainda enxerga o Instagram como a nossa vitrine de muita coisa. Mas será que vai ser pra sempre? Será que... Será não. Isso que você falou, na verdade, já acontece. Dessa competição ferrenha que já existe entre as pessoas. Mas eu acho que toda competição ainda é boa. Ainda é boa. Porque a gente tenta se reinventar no meio da multidão. Com certeza. E é muita gente, a gente fala de competição. Porque é muita gente disputando a nossa atenção, né? E aí eu resolvi... Eu vi que realmente eu gostava muito do Instagram. Comecei a me profissionalizar. Fiz vários cursos. Várias especializações. Eu já dei aula no Rio. Eu já perdi as contas de quantas aulas eu já dei. Já fui pra São Paulo. Já fui pra Nova York dar aula, dar palestras. Então por que eu tô contando essa história toda aqui? Porque, assim, às vezes a gente tem plano B, C. E esse plano pode se tornar realidade. Que foi mais ou menos um pouco o que aconteceu com você. E a fotografia, né? E a gente pode monetizar. Então, assim, se você acha que você é bom numa coisa, gente. Não é vergonha ganhar dinheiro com essa coisa, não. Pelo contrário. É muito justo e é muito honesto, tá? Isso depende de gênero, de idade, de condição social, né? A gente critica, né? Que os héteros brancos estão dominando. Que é tudo mais fácil pros brancos e ricos. Só que não é em todo o contexto que a gente pode aplicar isso. Ainda mais no Instagram, que é uma rede cada vez mais democrática. Com certeza. As ferramentas estão acessíveis em qualquer aparelho celular. Independente do modelo. Então você vai ser criativo. Exatamente. Isso é uma palavra muito importante quando a gente fala de criação de conteúdo. Por mais que novas tendências surjam, a gente só vai conseguir usar bem essa tendência sendo criativo. É. E aí, assim, uma coisa muito importante também é você descobrir o seu nicho. Porque, assim, não dá pra você falar pra todo mundo, tá? No meu perfil, por exemplo, eu falo um pouco de corrida, de maternidade. Basicamente, assim, vida real. Um perfil de uma mulher muito simples. E falo de Instagram também, porque eu trabalho com Instagram. Então, assim, você primeiro precisa definir o seu nicho. Eu quero falar de beleza. Eu quero falar de saúde. Eu quero falar de fotografia. E mostrar às pessoas que você é autoridade naquilo que você tá falando, né? Produzindo conteúdo com frequência. E de maneira consistente, que é mais ou menos o que eu e o que o Igor também faz, né? Exatamente. A gente faz. E você hoje corre. A corrida acabou atravessando a vida também de trabalho, né? A gente acaba divulgando. Eu corro também, maratonas. A gente acaba também colocando isso na rede, nos stories. E como é que você conseguiu já monetizar com a corrida, com parcerias? Como é que você foi visto, tem sido visto também, como uma empreendedora que corre? Como é que você consegue ter uma visão sobre esses mundos e se aproximando, assim? É, eu brinco que hoje em dia eu tô, como vários homens e várias mulheres, eu fico equilibrando pratinhos, né? Porque o meu perfil começou, como eu falei pra vocês, era um nicho de corrida, né? E quando eu comecei a dar cursos, palestras, essas pessoas que vão nos meus cursos, vão minhas palestras, elas começam a me acompanhar no Instagram. Então eu tenho que produzir conteúdo pra elas também. Então isso tem sido um desafio pra mim. Eu não posso abandonar as pessoas que estão no meu perfil por conta da corrida, né? E nem as pessoas dos meus alunos, dos meus clientes, eu consigo monetizar fazendo publi, mas só de coisas que realmente eu acredito, eu confio, produtos que eu uso, eu não uso, eu não como açúcar há três anos. Então assim, já perdi, entre aspas, não vou dizer que eu perdi, eu não aceitei, porque você tem que ser coerente, né? Com o que você prega, né? Então é mais ou menos isso. Isso é muito importante, você fala da coerência dentre a nossa persona e o que a gente pode pegar. Porque é claro que parceria é bacana, mas não paga conta, né? Com certeza. É meio que português, claro, tem que falar. Então é bacana a gente pegar coisas que, de fato, não tenham coerência com a nossa vida. Eu também lembro da Preceda porque ela me apresentou a Squid, fazendo uma propaganda aqui da Squid, que é um portal que recruta influências aqui no Brasil. E eu lembro que a primeira campanha que apareceu pra mim depois de muito tempo do cadastro foi uma de cervejaria. Eu não bebo cerveja, né? Eu não bebo álcool como um todo. E eu liguei pra Pri, eu pego ou não pego? E a Pri já naquela época, né? Já era minha mentora. Falou assim, não, eu acho que não vale a pena pela grana se o cachê não paga a sua credibilidade. Exatamente. E a confiabilidade do seu público, né? E por isso, já vou tocar no outro assunto, a gente que fala de Instagram, que eu acredito, inclusive, que esse conteúdo vai ser bastante difundido no Instagram, na sua conversa. Eu vejo que cada vez menos, cada vez mais, estou me preocupando menos com os números. Eu gostei muito do que você falou. Isso é uma coisa que eu falo muito dos meus alunos e dos meus clientes também. Porque assim, gente, a verdade é que números a gente pode comprar, né, Igor? Pois é. O Instagram tá aí, assim, muito em cima de seguidor falso, mas você ainda, por favor, não façam isso, mas ainda dá pra comprar seguidores. Mas engajamento você não consegue comprar. E o que é o engajamento pra quem, enfim, quer uma explicação? O engajamento é o que as pessoas fazem com o conteúdo que você posta no Instagram. As pessoas curtem, comentam, elas salvam esse conteúdo, elas compartilham esse conteúdo. Isso é, a soma de tudo isso é o seu engajamento. Então, quando uma grande empresa, né, ela vai olhar o seu perfil, ela tem, existem métricas, existem sites que você pode medir o engajamento. Então, assim, eu não me importo com números, eu me importo com o engajamento. E acho que você que é empreendedor, ou você que é um influenciador, é isso que você tem que perseguir, é ter um bom engajamento nas redes. Gosto muito dessa discussão, porque a gente já perdeu o sono por isso, né? Porque perdeu o seguidor, o Instagram tirou 2 mil de não sei da onde, e a gente acaba criticando uma rede que, na verdade, não deixa muito claras as diretrizes. Com certeza. Eu já tive o meu Instagram suspenso, porque eu botei uma foto artística de uma mulher no Carnaval, nua, mas toda pintada. Então, a foto não era nem um pouco sexual, mas levei um chamado do Instagram, e a Lidia falava, se você fizer algo parecido de novo, a sua conta vai ser suspensa pra sempre. E vocês sabem que a Cicluma Pri usa o Instagram como ferramenta de trabalho, e trabalha com as formiguinhas, né? A gente cresce organicamente, a gente luta por isso, é um caminho mais difícil, mas ele é muito mais recompensador do que você comprar, entendeu? Alguma coisa, brincar com números que não são seus, e você, na verdade, vende uma imagem que pode até ser comprada por alguém, mas, assim, essa máscara cai em algum momento, e você nem tem o que fazer com isso. Você realmente vai ter que voltar pra estaca zero, começar de novo, se reinventar, porque é isso, o que a Pri também disse no decorrer da conversa sobre a questão da competição, isso vai existir cada vez mais, porque o acesso ao Instagram tá cada vez maior, se não for o Instagram, vai ser uma outra rede social, e não adianta a gente achar que vai ser sempre uma rede para privilegiados, isso vai acabar, né? Já acabou, na verdade. Com certeza. Hoje a gente tem uma rede pra todo mundo, com computador, com celular, com os dois tablets, então, a gente tem que começar a pensar, eu acho que a Pri também gosta dessa discussão, de lutar cada vez mais pela originalidade, pela criatividade, por uma coisa que ninguém tem. Eu falo pras pessoas, inclusive, que é muito bom olhar pro lado, mas olhar pro lado pra você se inspirar nas pessoas, ver o que ela já faz, o que você pode fazer diferente, e não cair naquela lógica de você, ah, vou copiar alguém, porque copiar você vai gastar energia, talvez você consiga até produzir uma coisa boa, mas muito copiada, sem muita originalidade, eu acho que tá aí o mundo pra gente se inspirar cada vez mais, então você que tá ouvindo, e não importa qual o seu nicho de trabalho, e como a Pri falou, que tem vários nichos, né, que você pode se debruçar, mas não todos, escolhendo o seu, vê como é que você pode chegar nesse nicho da melhor forma, tá? E aí, assim, é muito importante também, que às vezes as pessoas confundem um pouco, né, mas pra você que começou a trabalhar, ou já trabalha no Instagram, muito importante você identificar pra quem você tá produzindo conteúdo, porque se você não sabe pra quem você tá produzindo conteúdo, você é tipo aquela pessoa que fica entregando panfleto na rua, né, você tá entregando panfleto pra mim que quero comprar ouro, e tá entregando panfleto pro Igor que nem compra ouro, então assim é muito importante você saber quem é a sua persona que é diferente de público-alvo, tá? O público-alvo, por exemplo, no caso do Igor, são pessoas que gostam de foto, que as fotos dele são sensacionais, mas a persona dele é aquela pessoa que tem uma certa idade, né, que ele lá definiu, e que gosta de fotografia pelo celular, então é pra essas pessoas que ele produz conteúdo. Porque senão você fica produzindo, você não sabe pra quem, e isso é muito difícil. Se você não sabe pra quem você tá falando, né, como é que você vai falar? Você pode estar falando inglês pra uma pessoa que só entende francês, né, mais ou menos isso daí. Perfeita, a expressão é ótima, e me fez pensar numa pergunta, assim, o que você acha que é imprescindível pra alguém que quer começar um trabalho no Instagram, ou pra quem está trabalhando com o Instagram? Uma coisa que a pessoa não pode satisfazer. Algum pré-requisito, se é que existe também, um pré-requisito. Eu gosto de falar, né, e agora vou ter que elogiar mais uma vez o Igor, porque, assim, eu brinco que a foto e a legenda é um casamento que deu certo, tá? Porque não tem jeito, Igor. A primeira coisa que você olha no perfil é a foto. Então, assim, a foto, ela fala muito, mas o que fala de verdade é a legenda. Então, assim, você precisa ter uma foto muito bacana, e você precisa ter uma legenda que traduza aquela foto. Então, eu diria que casamento, foto, legenda, e uma bio. Às vezes, os alunos viram pra mim e falam assim, por exemplo, um aluno que vende roupa, já aconteceu. Última tendência personalizada, enviamos para todo o Brasil, clique aqui, e eu falei assim, mas você vende o quê? Roupa. Eu falei, entendi, mas você não escreva na sua bio que você vende roupa. Então, prestem atenção na bio de vocês, pode ser uma bio engraçadinha e tudo, mas ela precisa dizer realmente o que você faz. Muito bom. E tendências, Fria. Você consegue pensar numa tendência, numa rede social, a gente pode continuar no Instagram, porque eu amo Instagram. Assumo mesmo, não vivo sem ainda. É, eu também. Ainda, ainda. Marque, você me viciou. Marque. E aí, você consegue pensar, e até trazer pra quem tá escutando, alguma tendência pra que a pessoa se antenar, ou alguma coisa que você tenha uma hipótese que possa dar certo no próximo ano, talvez, de 2020 pro 2021? Uma tendência é isso que a gente tá fazendo aqui, é o podcast, né? Porque, assim, a gente teve essa conversa antes, o podcast, ele te permite fazer uma coisa que hoje em dia todo mundo faz, vamos dizer a verdade, diziam que eram só as mulheres, mas os homens, e todo mundo faz, que é ser multitarefas. O que eu quero dizer com isso? É você tá correndo ouvindo o podcast, é você tá lavando a louça ouvindo o podcast, então essa é uma tendência muito bacana. Eu diria que profissional de saúde deveria investir muito nisso, porque poucos estão investindo. Outra tendência muito forte é o TikTok, que se você não usa o TikTok, seu sobrinho, seu filho, enfim, seu afilhado deve usar, mas eles realmente, eles querem que pessoas um pouco mais velhas, acima dos 30 anos, comecem a usar a plataforma, eles têm realmente planos pra monetizar. E uma tendência, duas tendências, na verdade, uma são os novos maduros, né, que são pessoas a partir de 50 anos, que eles eram meio que excluídos das redes sociais, mas eles estão nas redes sociais. Fala mais sobre isso, que isso é uma novidade, não que seja perto dos 50, mas é bom saber das tendências. Dependendo do seu segmento, do que você trabalha, você precisa pensar em produzir conteúdo pros novos maduros. E por último, é uma coisa que tá muito, muito em alta, que é a experiência do usuário, né, que é o conteúdo gerado pelo usuário. Então assim, se todo mundo é influenciador da Adidas, todo mundo é influenciador da Nike, da Apple, a partir do momento que você vai lá na loja da Adidas, você compra um tênis, e você marca a Adidas. E se a Adidas tiver um bom trabalho, se o seu conteúdo for bacana, a Adidas reposta. Então essa tendência de usuário, gerar conteúdo, é uma tendência que vai estar cada vez mais em alta. Por quê? Porque eu acredito muito mais num hotel que o Igor falou pra mim, que foi uma experiência maravilhosa, do que se eu virar uma pública desse hotel. Então eu diria que seriam essas tendências aí, que eu acredito. Pois é, e aí eu tô pensando no TikTok, que eu criei o TikTok tem uns 4 meses, eu lembro que eu bombei esse na primeira semana, mas acabei deixando de lado. Confesso que eu ainda não fui pisgado pro TikTok, tá instalado no meu celular. A gente até trocou uma ideia sobre isso, né, do que pode ser interessante, mas eu lembro que uma manager de dentro do TikTok me convidou, ela me ajudou a engajar no início, e eu entendi a proposta, porque é dominado por muitos adolescentes, com conteúdo mais infantilizado, não é uma crítica, tá, gente? É só um conteúdo que realmente eu não gosto de consumir. Então, muitos adolescentes na rede, claro que isso fez a rede crescer, mas pra ela se sustentar, o que ela precisou fazer? Ela precisou pensar em outras pessoas, em outros públicos e gêneros e conteúdo. Então teve conteúdo de viagem, conteúdo de ensaio fotográfico, que tá bombando, conhece inclusive pessoas de fora do Brasil que estão postando isso, corrida também, eu já vi gente com corrida, com conteúdo, então isso vai fazendo a rede ampliar, inclusive teve um dado que o TikTok foi o aplicativo mais baixado em dezembro, né, então eu acho que isso é uma coisa real, não é fake news, se você pesquisar você vai ver que o TikTok tá em alta, mas eu ainda confesso que tem uma resistência à rede, pra vídeo é muito boa, realmente você consegue passar um conteúdo muito rápido em 10 segundos ou em 1 minuto em vídeo e você pode editar tudo no próprio aplicativo, mas talvez por ser ligado tanto em fotografia, ainda não conseguir mergulhar na questão do vídeo. Quem já tem uma familiaridade com câmera, com vídeo, eu acho que já tá muito assim, tranquilo com a rede, eu ainda preciso, mas eu tô falando de mim, porque acho que globalmente, Pri, é uma rede que tá realmente crescendo muito, com diversos conteúdos, pra mim, inclusive, quando eu vou no meu feed, não aparece mais adolescente, aparece a galera na roda gigante, fazendo viagem, ou fazendo bastidores de ensaios, e isso já tá me interessando a entrar no TikTok. Quando eu entrei, de fato, só aparecer conteúdo de dublagem, uma galera de 10, 15 anos, que eu acho que tem que ter, porque público tem que ter pra todo mundo, e acho que a diretriz do TikTok não impede que uma criança use a ferramenta, e exponha, se exponha, mas eu não consegui abraçar ainda. Você falou sobre conteúdo maduro, então você diz que as pessoas de uma outra geração, informação, inclusive, tem que, de fato, pegar o celular atualmente, e se debruçar sobre uma coisa pra ampliar o trabalho? É, não, na verdade, é assim, essas pessoas, que são os novos maduros, que são chamados pessoas a partir dos 50 anos, elas estão na rede. Durante muito tempo, elas foram ignoradas. Eu não preciso produzir conteúdo pra uma mulher, pra um homem de 50 anos, porque ele não está na rede, mas essas pessoas estão na rede. Então, assim, dependendo do que você produz conteúdo, você precisa falar pra essas pessoas. Você não pode ignorar essas pessoas, porque essas pessoas também podem estar consumindo o seu conteúdo. Em relação ao TikTok, qual é a minha sugestão? Não faça mais do mesmo, gente. Ninguém aguenta mais do mesmo, tá? Então, assim, se está todo mundo fazendo dublagem de signo, faça algo diferente, porque está todo mundo fazendo a mesma coisa. E, assim, o que as pessoas buscam, realmente, é um diferencial, né? Então, assim, não seja mais do mesmo. E, assim, a gente acha o Instagram muito objetivo, mas quando você compara o Instagram com o TikTok, o TikTok consegue ser mais objetivo ainda. Por quê? Ele limita o número de hashtags. Você não pode botar mais do que 6 ou 7. Uma vez que eu fui tentar botar os 30 que a gente bota no Instagram, me barraram, não podia de jeito nenhum. E pode até atrapalhar, se você coloca... Exato. Você pode colocar muitos hashtags nos TikToks, isso pode até atrapalhar. Isso é ótimo você falar, porque a gente era um menino lá de dentro, falou, não bota muito a hashtag, porque você pode cair num spam, e você não vai ser entregue pra ninguém. E aconteceu comigo, não vou negar. E foi quando eu comecei a deletar uns vídeos, colocava uns vídeos com pouquíssimas hashtags, e tem umas hashtags que são, assim, marcas registradas do TikTok. É como se fossem hashtags exclusivas dele, que não serviriam pro Instagram, por exemplo. E que te faz você ir pra frente, e eu vi isso acontecer, e você falou sobre monetização, eu não posso dar certeza, mas chegou pra mim uma informação que ano passado, a GoPro, no Brasil, recrutou várias influencers, e cedeu material da GoPro pra produzir material pro TikTok. Isso gerou um engajamento absurdo pra quem publicou, não estou nem falando pelo fato de ter ganhado um produto, mas de ter feito esse produto, um material criativo, pra fazer a rede subir. Eu não sei se a Instagram, Instagram faz isso também, claro, acho que até com outras marcas, mas eu vejo que, comparando, a gente domina o Instagram. Só que pra quem entra no TikTok primeiro, talvez uma pessoa muito mais nova, ela consegue se familiarizar muito mais rápido. É, porque assim, primeiro, gente, a gente sabe que algo deu certo quando o tio Mark compra, né? Mark Zuckerberg. Então, assim, primeiro foram os stories, né? Que é uma ideia adaptada do Snapchat, ele matou o Snapchat. Tem um Snapchat ainda aí, quero ver quem comenta aí, tipo, bota o nickname se existia ainda, né? A gente vai querer saber. E agora ele fez a mesma coisa com o TikTok, né? Ele não tentou comprar o TikTok, mas ele fez uma coisa, tipo, super parecida. Cenas? Que são os cenas. Então, assim, se você... Os cenas... O que é bacana do TikTok, que é uma coisa que a gente luta no Instagram hoje em dia, que é o alcance, que tá cada vez menor, porque o algoritmo... Existem várias suposições pro algoritmo, mas, na verdade, são só suposições. O Instagram não abre isso pra ninguém. Mas o alcance dos cenas do Instagram é absurdo. Então, assim como é que no TikTok, o alcance do TikTok já até foi um pouco melhor, né? É, é. Mas o alcance do TikTok é muito grande. O que eu quero dizer com isso? Que quando você posta no TikTok, muitas pessoas recebem aquele seu conteúdo. E é proposital isso que você falou, dos cenas. Por quê? O cenas é uma ferramenta nova. Mesmo que você não use direito, o Instagram tá entendendo que você tá usando uma ferramenta que você pode melhorar o seu conteúdo ali. Então, ele vai te entregar mais. Pra dentro e fora do seu público, né? Porque eu tava vendo, inclusive, que os stories agora podem aparecer pra fora de quem tá te seguindo. Alguém me disse que me achou no Explorar vendo um stories meu. Isso é verdade? Isso é verdade. E que eu vejo, de fato, que tem pessoas que... Eu não sou daquele cara que fica vendo o poro, não, tá? Mas eu vejo que alguns stories em sequência, um tem mais views do que os outros. E eu acho que isso aqui... Os cenas podem vir ajudar. Com certeza. Falando de uma ferramenta nova, uma tendência. Na verdade, a tendência, a gente não sabe se a tendência vai ser um sucesso. Tem que separar. A tendência pode ser uma coisa que cresça e depois caia por terra ou, de fato, se consolide. Eu acho que os cenas, pra quando a gente domina, que é você picotar a cena, né? Os vídeos e botar câmera lenta, música. Eu acho que dinamiza um pouco o conteúdo. Eu já vejo uma galera que tá usando cada vez mais. Não sei se é por experimentação ou porque gosta. E eu acho que... O Instagram, pra mim, falando de Instagram, que a nossa conversa foi caminhando pra marketing digital, pra criador de conteúdo, a gente sempre vai cair no Instagram, né? Atualmente, é quase um clichê, mas é um clichê que a gente usa da melhor forma que nos convém, né? Você, como corredor, alguém que também tá trabalhando e, na verdade, gerenciando outras contas do Instagram, você, ou seja, você se coloca num lugar que você entendeu, pelo menos boa parte da lógica do Instagram. Exatamente. Eu sei que tem coisas que não chegam pra gente, mas a maioria das ferramentas, o que funciona e o que não funciona, a Pri já sabe. Então, ela gerencia essa rede. Então, ela não só usa o Instagram dela, como ela também tem clientes que usam a ferramenta e ela consegue ensinar algumas ferramentas pra essas pessoas pra, na verdade, você replicar o conhecimento, né? Exatamente. Multiplica o conhecimento e a experiência. Exatamente. Eu defendo também no meu trabalho que não adianta você estudar, estudar, estudar somente. Estudar é muito importante, mas praticar é tão importante quanto porque é na prática que você cria e vive experiências e essas experiências se transformam em um conhecimento que acaba não sendo só seu. É um conhecimento que você automaticamente, se quiser, no caso da Pri, no caso do meu caso, você pode transmitir, transmitir a palavra feia, né? Mas compartilhar esse conhecimento com pessoas tão interessadas no conteúdo que você produz quanto você. Perfeito, Igor. Exatamente. Foi por isso, inclusive, que eu decidi dar aulas, né? Eu vi que, assim, eu tinha capacidade de transmitir o meu conhecimento, de multiplicar o meu conhecimento, mas, assim, mesmo que eu ensine, assim, uma coisa que serve tanto pra mim quanto pro Igor, e, de repente, muitas pessoas aqui que vão se identificar, não existe receita de bolo, tá? Então, assim, às vezes o que dá certo pra mim não deu certo pra você, não deu certo pro Igor, mas, assim, o que a gente precisa, gente, não tem como a gente não tentar, né? Só tentando que a gente vai ver se vai dar certo ou não. Maravilhoso. Pri, eu tô vendo aqui o tempo, aqui o podcast é uma coisa que eu tive que estudar, que podcast tem podcast de cinco minutos e podcast de horas. Mas eu tô aqui super tranquilo com a nossa conversa, e se você quiser finalizando com alguma provocação, alguma dica, algum conselho pra quem tá ouvindo a gente. Primeiro eu quero agradecer, foi maravilhoso, e deixar um convite aqui pra todo mundo aproveitar que a gente tá no começo do ano pra sair da sua zona de conforto. Tá todo mundo falando aqui o Igor, onde é que vai passar o seu réveillon de janeiro pra ver ele? Eu tô ouvindo isso. Eu não posso reclamar, gente, porque, assim, eu já comecei janeiro trabalhando muito. Eu também, eu também, eu acho que janeiro foi super incrível. Janeiro pra mim, mas eu deixo esse convite aqui pra vocês pra visitar o meu perfil, que eu dou dicas de Instagram de corrida, arroba sou o Pri Azevedo, e vamos sair um pouquinho da zona de conforto, que existe vida fora da zona de conforto, né? Isso mesmo, tem uma descrição aqui no podcast, nesse primeirão, né? Isso aqui não foi um teste, não, isso aqui foi real oficial, não tem fake news aqui, ó. Estamos, inclusive, sem filtros, eu tô sem maquiagem, sem nada, tô sem nada, tô aqui, ó, de pele e osso, feliz da vida aqui pra vocês, com a Pri do meu lado. Aliás, esse espaço, eu não sei se vai ser sempre o mesmo espaço. Mas pode alugar quando você quiser, tá? Pode vir. Tá um silêncio, tranquilo, ar-condicionado, adorei, adorei. Fica mal acostumada, hein, Pri? É isso, gente, olha, qualquer sugestão, a partir de hoje, você já pode mandar pra gente. Se quiser mandar alguma mensagem pra Pri também, mais específica, vale muito a pena conhecer o perfil dela, inclusive, stalkear o perfil da Pri, tá? Pra ver o processo dela de formação, como é que ela foi evoluindo, todo mundo, né? Eu também, tem Instagram desde 2013, eu não deletei foto de propósito, naquela época, eu era estudante, não tinha emprego, eu tinha uma câmera, não tinha celular, eu adoro ver o processo. E é isso, gente, obrigado, até o próximo domingo, tá? Teremos um novo workshop, workshop não, outro podcast, tanto workshop na nossa vida, um podcast, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, gente.